Ele tentou suicídio, hein? Muita gente veio pra UPA, passou mal Diz que não aguenta porque eu vou tentar na final E eu quero que as Gazãs morram e se foda Valeu, Adriano, vocês mereceram mesmo ter ganhado mesmo aí Vocês merecem ser campeão mesmo, o ano é de vocês, 2023 é da torcida do Fortaleza Eu tenho que admitir, eu sou torcedor do Ceará, mas eu tenho que admitir que vocês Foram até chegar até a final, vocês merecem Tá, onde vocês estão, viu? Parabéns mesmo Por muitos anos eu ficava imaginando, cara, como é que o torcedor do Santa Cruz O torcedor do Náudio consegue debater com o torcedor do esporte, sabe? E agora eu tenho que, eu tô numa situação parecida com eles agora De tentar desenrolar um debate onde não tem debate Eu não vou debater Vou debater seu futebol no Botequim, sobre Ceará e Fortaleza Aí o cara vai dizer, tu tosquei, eu tô Ceará Ah, não tem debate não, parceiro Eu não tenho debate não, cara, vou debater o quê, mano?